Beleza, vamos tentar aqui de novo pessoal, deixa eu só configurar aqui, STORN, MK81, CCIP, IN, vamos lançar 6, não vou mexer aqui, vamos ver o que vai dar, a ideia é passar uma vez só, mas como vocês viram aí na sequência do vídeo anterior, o treino acertou, como não tem nenhuma informação dela, eu vou lançar no mesmo sistema da SnowKey, só que eu não vou colocar nenhum espaçamento, vamos ver se a gente acerta o alvo, nosso alvo é aquele bunker, em outras palavras, a bomba tem que cair aqui, se não destruir o alvo, não tem problema, vamos descer aqui, vamos descer e ver o que vai acontecer, nessa configuração, MK81, é uma bomba descontinuada mesmo, tanto faz, tanto fez, lá é um bunker, se fosse uma tropa em uma estrada seria melhor, o efeito visual, bora lá, vamos acelerar aqui, aqui, o radar, altitude de radar está ligado, 10 mil, opa, 4 mil, vamos estabilizar aqui, já estou vendo o alvo, um pontinho branco daqui, tamanho, se não ver também está danado, lá diz, lança em alta velocidade, em baixa altitude, 3 mil, opa, 3 mil e pouco, essas bombas deu-me livre, só na época do Vietnã mesmo, beleza, beleza, vamos soltar ela, aqui, uhul, agora sim, agora sim, agora eu gostei, é, a bomba funciona, senhores, MK81, não precisou nem passar duas, quer dizer, na primeira passagem, a gente acertou, é, só que essas bombas não é muito usadas hoje não, senhores, é complicado, né, fazer o que, né, quem é que fica jogando bomba e abaixa a altitude, não é uma velocidade dessa, pera aí, deixa eu cortar aqui, que o Rio já, já teve dois pedaços, né, a primeira vez eu errei, a segunda eu acertei, MK81, nessa configuração aqui, a baixa altitude, ou seja, passa correndo, lança e nem olha para trás, eu acho que das MK os vídeos vai acabar, agora vamos ver se a gente coloca umas bombas mais espertinhas, né, aquelas que a gente fica lá no estratosfera e nem olha para baixo, só com o J até a C, valeu, fui! E aí